Nos lençóis macios, amantes se dão Travesseiros soltos, roupas pelo chão Braços que se abraçam, bocas que murmuram Palavras de amor, enquanto se procuram Os botões da blusa que você usava E meio confusa, desabotuada E um pouco a pouco me deixando ver No meio de tudo, um pouco de você Ai, aquela voz roquinha Tipo fulaninha Aquela falinha arrastada Ai, eu te acho uma parada Não seria nada mal eu tentar ser o galã do seu fio dental Aquela vontade que dá de recuperar o que está feito Aquela beleza toda pra mim Colocá-la do meu jeito e de ser exatamente assim Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ser mais um na sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Tinha que haver mais sentimento Tinha que haver mais sentimento soft